O que eu queria tratar, senhor presidente e senhores deputados, é o caso Eduardo Cunha aqui na casa e a relação com Michel Temer. Eu acho que isso não pode continuar. O presidente da República, interino, clandestinamente, clandestinamente, recebe Cunha fora da agenda num domingo à noite, o Cunha diz que não, não houve encontro nenhum, alguém do Palácio confirma, e hoje todos os jornais estão falando que o encontro houve para tratar de como safar Cunha. E ontem foi ao Paraná o presidente interino, golpista, entende, junto com o presidente da CCJ, Osmar Serralho, que nomeou um aliado para ser relator do questionamento na CCJ sobre o processo do Conselho de Ética de Eduardo Cunha, nada mais, nada menos do que o deputado Ronaldo Fonseca. Vejam, é evidente que o governo Temer e ele, em especial, treme de medo, treme de que Eduardo Cunha faça alguma loucura. Cai atirando. E ele sabe muito, e ele sabe muito, porque o presidente do PMDB, durante 15 anos, foi Michel Temer. Ele sabe tudo da cúpula do PMDB, que hoje é o centro do governo, é a copa e cozinha do governo. Então, é óbvio, senhor presidente, que daqui dessa tribuna eu quero colocar francamente. Cunha vai ser caçado de qualquer jeito. O governo não quer cair, mas o governo, ele é conivente com Eduardo Cunha e suas ações criminosas. Temer também tem culpa no cartório, e ele sabe disso. E ele diz que não, que ele não sabe de nada. Ele sabe de tudo. Por isso, quero dizer o seguinte, aqueles que apoiaram o golpe aqui, estão numa situação difícil, porque trocaram seis por meia dúzia. Se tem roubo do lado do PT, e tem, é óbvio que tem roubo no novo governo. Está aí que os ministros estão todos encalacrados. E como é que fica o povo nisso tudo? Como é que um governo interino se efetiva apenas prometendo para o mercado mais sacrifícios, mais reformas de base, cortando o investimento da saúde e da educação, e fazendo o jogo do mercado financeiro? Isso não pode continuar. É preciso que a gente devolva a soberania para o povo brasileiro decidir. Por isso, dessa tribuna, eu quero dizer, Temer também não pode continuar. Fora Temer.